Nossa, tinha entrado uma foto aqui agora, assim. Tá entrando? Bom dia a todos e todas que estão assistindo essa transmissão ao vivo do Brasil de Fato. Eu sou Viviane Fernandes, sou editora do Brasil de Fato e estou aqui na Marcha Lula Livre, que vem percorrendo ao longo de três dias estradas em direção à Brasília, no Distrito Federal, onde chega no dia 15 para o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está na coluna Prestes, que é uma das três colunas que estão acompanhando essa marcha. Aqui estão reunidos sem terra e outros movimentos da Via Campesina. Essa marcha é puxada tanto pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como também por movimentos da Via Campesina. Então tem mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais marchando nesse terceiro dia. E estou aqui com a Luana Carvalho. A Luana é da Direção Nacional do MST, no estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Luana. A gente gostaria de saber um pouquinho quais são os objetivos da Marcha Lula Livre, qual o debate que o MST traz para a sociedade. Bom dia a todos e todas que estão aqui assistindo essa transmissão pelo Brasil de Fato no Facebook. Bom, o MST está em marcha, sai em marcha a partir do dia 10 de agosto para a gente chegar no dia 15 com objetivos bem claros. Primeiro, o nome dessa marcha é Lula Livre. Por quê? Porque nós acreditamos que o Lula é inocente. Se ele é inocente, essa prisão é uma prisão política, é uma prisão para retirar o Lula desse processo eleitoral. A gente acredita que o Lula, muito mais do que ele em si, mas ele traz, ele representa um projeto de sociedade. E é um projeto de sociedade da classe trabalhadora. É um projeto para a gente diminuir todas as desigualdades sociais, toda essa retirada de direitos, que desde o golpe de 2016 vem sendo feito e vem sendo atacado, principalmente os trabalhadores e os movimentos sociais. Então, a nossa primeira pauta nessa marcha, e por isso que ela tem esse nome, que é defender o direito do Lula se candidatar, porque essa mídia golpista, essa elite burguesa sabe que se ele se candidatar, ele vai ser eleito presidente de novo desse país e com ele a gente pode construir um novo projeto de sociedade. A gente também marcha em prol da reforma agrária, para dizer que a reforma agrária é fundamental nessa relação do campo e da cidade, para também minimizar os problemas que hoje existem na cidade. É necessário fazer uma grande reforma agrária nesse país. Então, a gente também marcha em defesa da reforma agrária. A gente marcha em defesa também do povo venezuelano, que vem sendo atacado por esse imperialismo representado pelos Estados Unidos. Então, a gente marcha por mais democracia, por mais direitos, para toda a classe trabalhadora. E a gente segue firme aí até o dia 15. No dia 15, a gente vai fazer um grande ato em Brasília, na parte da tarde, com vários outros movimentos sociais, com os sindicatos, com as centrais sindicais, né, para registrar coletivamente a candidatura do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, obrigada Luana. A gente vai continuar aqui mostrando um pouquinho de como é o funcionamento da marcha. Tem várias delegações dos estados do Sul, Rio Grande do Sul puxa, está lá na frente. E aqui na sequência, a gente tem outras delegações de estados. O último é o Paraná, mas a gente pode ver aqui que tem vários outros estados percorrendo. Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Vamos ouvir um pouquinho da música da Turma da Animação, que essa marcha, ela vem muito animada. Vamos ouvir um pouquinho da música da turma, não nos chamar, mas a gente vai falar que vai ser importante. Não me encosta no meu candidato, não me encosta no meu candidato, não me encosta no meu candidato. Bom dia, gente. Vou voltar aqui para explicar um pouco mais de como funciona essa marcha. Durante a manhã, os sem terra vão marchando. No dia de hoje são 15 km. A gente saiu da cidade de Santa Maria e vai até as imediações de Brasília. E no período da tarde tem todo um funcionamento aqui dessa marcha. São 2 mil trabalhadores e trabalhadoras. É muita gente que se organiza para estar nessa luta, para estar marchando. A Luana Carvalho, que é da Direção Nacional do MST, no Rio de Janeiro, vai explicar para nós um pouquinho como é que funciona, como é o dia a dia da Marcha Lula Livre. Bom, então, como você já disse, de manhã a gente sai em marcha, porque por conta da temperatura é mais fácil também para todos os marchantes, para todos os militantes que estão aqui marchando, porque a gente também quer dialogar com a sociedade. Esse é o momento de dizer por que a gente está fazendo essa marcha, por que a gente está na rua e o que a gente está defendendo. Então, a gente tem milhares de trabalhadores que estão passando aqui, que estão indo para os seus trabalhos, indo para os seus compromissos pessoais. E a gente quer dialogar também com a população. Então, quando a gente chega no acampamento, ontem a gente chegou com volta de dez e pouca da manhã. A gente acredita que hoje a gente também vai estar chegando mais ou menos nesse horário. Então, a gente tem um momento de vontade no acampamento e aí todos os companheiros se dividem para organizar as suas coisas pessoais. É o momento do banho, o momento do descanso, né? Porque a gente acorda quatro e meia da manhã para estar firme aí às seis e meia para começar a marchar. Passado esse momento, a gente tem o almoço e aí de tarde, então, a gente tem um momento também de estudo, né? Para que esse conjunto de marchantes, de militantes, do MST e de outros movimentos sociais que estão aqui marchando, né? Que a gente possa debater essa conjuntura, a gente possa entender o porquê que a gente está aqui, porquê que a gente defende Lula, né? Que não seja uma fala de um, mas que todo esse conjunto de trabalhadores que estão aqui possam também gritar e possam também dialogar com a população porquê que a gente está marchando. Então, a gente faz um momento de estudo. Ontem, a gente estudou o Caderno do Marchante, que é o caderno nosso, né? Que a gente construiu, que tem um pouco as regras, que tem um pouco explicando o dia a dia, que tem um pouco falando do porquê marchando, porquê marchamos, né? E hoje a gente vai estudar um pouco também sobre o Congresso do Povo, né? Essa grande mobilização, um encontro, né? Que a Frente Brasil Popular está organizando com todos os trabalhadores do Brasil inteiro para a gente debater os problemas do nosso dia a dia, debater o que está nessa conjuntura e qual é a nossa proposta de mudança, né? Então, ontem a gente teve um dia de estudo, à noite a gente teve um filme também para o nosso povo descansar, né? Rir, relaxar um pouco. Hoje a gente vai ter um momento de estudo também de tarde e a gente é dividido em diversas equipes. Então, também tem um momento de reunião com todas essas equipes, que para montar essa estrutura não é fácil. A gente tem equipe de finanças, a gente tem equipe de infraestrutura, tem equipe de alimentação, a ciranda que fica com as nossas crianças enquanto os pais e as mães estão aqui marchando, a equipe da programação, da animação, né? Então, a gente tem o povo que está aqui nesse carro de sol fazendo animação, né? Então, a gente tem que organizar como é que é a animação todos os dias, não só durante a marcha, mas também no momento que a gente está lá no acampamento. Então, a gente tem uma série de equipes que fazem essa marcha acontecer, né? Então, a gente tem um momento de reunião das equipes na tarde e também depois de execução das tarefas. E aí, a gente, dez horas, é o horário de silêncio para que a gente possa descansar, dormir bem, para que no dia seguinte a gente esteja aí quatro e meia, cinco horas da manhã prontos, de pé, animados, com muita força, né? Com um corpo resistente para que a gente possa dar prosseguimento à nossa marcha. Ótimo, Luana. Queria agradecer aqui sua participação nesse Ao Vivo do Brasil de Fato. Muito obrigada. Vamos seguir marchando e a gente vai acompanhar mais um pouquinho aqui da marcha. Obrigada, Luana. O que é o Brasil de Fato. O que é o Brasil de Fato? O Brasil de Fato. O Brasil de Fato. O Brasil de Fato. Então, a gente está aqui na transmissão ao vivo do Brasil de Fato, na Marcha Nacional Lula Livre. Essa é a coluna Prestes, que reúne os estados das regiões sul e sudeste do Brasil. A gente está aqui no carro de som acompanhando a parte final da marcha. Nessa dimensão que a gente consegue visualizar aqui, então há pouco menos da metade da marcha, existe na parte da frente do carro de som outros estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo. Aqui a gente está visualizando os companheiros e companheiras do MST de Minas Gerais. E a última delegação que garante a segurança lá no final é a delegação do Paraná. Entre os temas que a Marcha Nacional Lula Livre puxa, estão também a solidariedade com a Venezuela, que vem sofrendo ataques do imperialismo. A Marielle vive em memória, em homenagem, por justiça, no caso da vereadora Marielle, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Também a reforma agrária popular, que é a bandeira histórica e principal de luta do MST. E eles estão marchando pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que a marcha chama Lula Livre. Eles vão encerrar essa marcha que está no terceiro dia, no dia 15, no grande ato, em frente ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, capital federal. Esse ato vai acompanhar o registro da candidatura de Lula à presidência. Então, além dos 2 mil sem terra que estão na coluna Prestes, que é essa coluna dos estados da região sul e sudeste, existem mais duas colunas com essa média de participantes. Então, somente o MST vai chegar com por volta de 5 mil a 6 mil trabalhadores em Brasília, mais outros movimentos populares, sindicatos, partidos políticos, que vão estar em Brasília também nesse dia 15. Para você acompanhar toda a transmissão da marcha Lula Livre e do registro da candidatura do ex-presidente Lula, siga as redes sociais do Brasil de Fato, a nossa página web, que é brasildefato.com.br, no Facebook, a gente está com facebook.com.br, brasildefato, twitter, brasil__fato, instagram. A gente está com uma cobertura completa da marcha nacional Lula Livre. Também siga as redes sociais do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que vem puxando essa marcha junto com outras organizações da Via Campesina. Vamos ouvir mais um pouquinho da música équica e acompanhando a Marcha Nacional Lula Livre na coluna Prestes. Música 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 Nauê, 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 Nauê e a cidade do Andes da Coração Nauê, 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 Nauê E você Nauê, 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 Nauê Muitorinha aалыada nesse país Para ver se o dia eu descanso e tem A gente está aqui acompanhando a Marcha Nacional Lula Livre na coluna Prestes, que reúne estados da região sul e sudeste. Como a gente pode ver, os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, eles marcham em fileiras. Nessa coluna são mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras. Tem equipes de segurança, de comunicação, saúde, infraestrutura e vários marchantes vão com as suas bandeiras do MST, bandeiras do Brasil e de outros movimentos populares, pedindo eleição sem Lula é fraude, denunciando que eleição sem Lula é fraude, pedindo Lula livre. Eles são em fileiras e as equipes estão no centro, estão para distribuição de água, é um sol muito forte aqui em Brasília, o clima é muito seco e a hidratação dos trabalhadores e trabalhadoras da Marcha é fundamental para esses 4 ou 5 dias de caminhada. Esse é o terceiro dia, onde a gente vai percorrer 15 quilômetros até as imediações de Brasília. Essa coluna começou na cidade de Lusiânia, em Goiás, ficou acampada na primeira noite, na cidade de Valparaíso de Goiás. A última noite, o acampamento do MST, que caminha pela manhã, faz atividades de estudo e culturais à tarde, acampou na cidade de Santa Maria. Hoje, a coluna preste saiu por volta das 6h30 da manhã. A previsão de chegada nas imediações de Brasília é de 10h30 a 11h. Vocês ouvem também buzinas de carros, são várias pessoas apoiando, fazendo símbolo do L com as mãos, que é o sinal de Lula Livre e apoio a essa marcha. Vamos ouvir mais um pouquinho das músicas que o setor, a equipe de animação e cultura do MST, vem tocando no carro de som, para que a marcha siga animada até Brasília. Música 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 Seguimos aqui com a Marcha Nacional Lula Livre, que reúne mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. A marcha, aqui no dia de hoje, esse é o terceiro dia de caminhada. A coluna preste, que é uma das três colunas, reúne estados da região sul e sudeste do Brasil. A marcha, ela começa com a delegação do Rio Grande do Sul, finaliza com a delegação do Paraná, garantida a segurança. A gente está aqui no carro de som, com muita animação, no setor de cultura, que vem cantando músicas, outros intervalos também, ocorre a rádio itinerante. Vamos ouvir um pouquinho, enquanto a gente vê a marcha, ouvir um pouquinho das falas do carro de som. Não é digno, é a casa, é a saúde, é a educação, é a segurança. É por isso que nós estamos pedindo que o Supremo Tribunal Federal deixe a descer a serviço dos grandes interesses da burguesia nacional e que seja voltado para os interesses da classe trabalhadora por povo brasileiro. Por isso que a marcha, ela tem esse objetivo, de exigir do Supremo Tribunal Federal que cumpre alguma contribuição, aceitando o direito do nosso companheiro Lula ser candidato a presidente da República. O povo precisa da zona o que quer melhor dar ao nosso país. Muito obrigado aos trabalhadores que estão aí no trânsito. Estou parado, um pouquinho de paciência, que a marcha está no terceiro dia de caminhada e vamos chegar no Supremo Tribunal. Vamos levar suas bandeiras acompanhadas. Pátria livre! Pátria livre! Esse microfone dá um pouquinho bem mais fácil que os outros microfones. Não tem jeito de resolver isso aqui, esse microfone é... Bom, beleza, nós estamos com uma presença aqui, sua companheira, a portadora. Vamos fazer esse momento com ela, que também apoia a nossa marcha. Antes de preparar a próxima música, ouve a tradução da companheira. Aqui é a nossa... Ela que é a nossa porta-voz, apresenta ela pra gente aqui, Adriana. A gente vai transmitir agora dois companheiros da Espanha, do Podemos, eles chegaram aqui pra passar a sua mensagem. A gente vai seguir aqui, a transmissão é a Maria Espinosa, ela é deputada pelo Podemos da Espanha, e o Francisco Casamaior, que é secretário de organização também do partido Podemos, que é um partido espanhol progressista, que sempre apoia a luta dos povos. Então a gente vai ouvir eles. A companheira Maria Espinosa, ela vem lá da Espanha. Aqui é a companheira Ana Moraes, do MST, apresentando, a gente vai acompanhar a fala deles no carro de som. Eles vão falar em espanhol, depois a gente faz a tradução. Irmãos e irmãs brasileiras, desde Espanha, temos claro, desde Podemos, de que lado estamos. Estamos do lado do povo brasileiro, estamos do lado da democracia, da igualdade, e por isso estamos aqui apoiando esta marcha da MST, do povo brasileiro, para dizer alto e claro... A companheira Maria Espinosa, do Podemos da Espanha, acabou de falar que é importante essa solidariedade internacional, que desde a Espanha eles venham aqui a conversa da marcha, e ela afirmou agora pouco que queremos Lula livre. Queremos a Lula livre porque estamos do lado da democracia, da igualdade e dos direitos sociais. Eles querem o lado livre porque estão do lado da democracia, da igualdade e dos direitos sociais. Que o escuchen os poderosos, que o ouçam os vendepatrias. O povo está aqui e aqui está Lula. Nenhuma cárcel, nenhuma prisão, nenhuma reja pode acabar com Lula. Eles estão querendo passar essa mensagem para que escutem os poderosos, para que escutem os que vendem a pátria, porque não é nenhuma cadeia, não é nenhuma grade que vai deter o Lula, que vai deter a chance dele ser candidato à presidência e à liberdade de Lula. Por isso queremos cantar com vocês e vocês. olê, 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 olá, Lula. Olê, 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 olá, Lula. Olê, 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 olá, Lula. Olê, olê, olá, Lula. O secretário de organização do Podemos, também, e o partido espanhol, ele vai passar uma mensagem e uma saudação para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na marcha Lula livre. Por favor, frente a Lula. Olá, companheiros e companheiras. É um prazer desde a España estar aqui hoje com você e com vocês, indo indo weiter Brasilia, para conseguir que o povo brasileiro tenha sua opção de mudança, chamada Lula, o dia para as eleições de 2018. Como disse a minha companheira Maria, temos claro de que lado estamos. Estamos do lado dos povos, do lado do Lula, do lado do povo brasileiro, por a democracia, por a igualdade social e por um país mais justo. Como disse a companheira Maria Spinoza, que falou há pouco, eles estão aqui, nessa solidariedade, ao lado do povo brasileiro, para defender a democracia, um país mais justo, os direitos. E estamos seguros de que, apesar de que o impidan, o povo brasileiro se dá conta de que as elites de Brasil têm claro de que lado está. Nós também o temos. Estaremos sempre com a gente, sempre com o povo, Lula livre, Lula de novo, Lula como uma força do povo. Muito bem. Ele falou agora também que as elites sabem de que lado estão, defendem seus interesses, e também os companheiros aqui do Podemos, a Espanha também sabe de que lado estão. Eles são do lado do povo brasileiro. Estão do lado das bandeiras de Lula livre, Lula presidente. Ele saudou o povo brasileiro e também está nessa luta por Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Muito obrigada, companheiros do partido do Podemos, aí da Espanha. E vamos seguindo aí com a nossa marcha. Agora já falta ponto, daqui a pouco a gente está chegando, o nosso acampamento de hoje. Mas a nossa marcha não termina hoje. Amanhã tem muito mais. A gente vai continuar marchando, porque a gente vai chegar em Brasília, a gente vai chegar em frente ao sistema nacional federal para dizer que o Lula tem o direito de se candidatar e a gente quer que o Lula seja o presidente desse país. Então, a próxima ação a todos. Bom, quem acompanhou aqui essa transmissão ao vivo, a gente falou com a Luana Carvalho, que é da direção nacional da MST, acompanhamos um pouquinho da marcha e a gente finalizou com os companheiros da Espanha, do Podemos, passando a mensagem. Acompanhando o finalzinho aqui da marcha da coluna Prestes, do MST, caminhando para Brasília, para no dia 15 registrar a candidatura do ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva. É esperada uma grande mobilização popular. Você pode acompanhar pelas redes sociais do Brasil de fato, pelas redes sociais do MST, acompanhem toda a transmissão da marcha Lula livre.